E o interior paulista está na contramão do restante do estado e registrou alta tanto na venda de imóveis usados quanto nos aluguéis residenciais. O interior paulista é responsável pelo crescimento de 10% nas vendas de imóveis usados no mês de outubro em comparação a setembro. Outras regiões do estado registraram queda de quase 11% no mesmo período. A pesquisa feita pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do estado de São Paulo aponta que o fator determinante para essa diferença é o poder de negociação. Agnaldo mora em Arassatuba, noroeste do estado, e acaba de comprar essa casa. Ele pagou à vista e teve quase 30% de desconto. Se você tiver hoje com o dinheiro para comprar, você consegue comprar um poder bem melhor de negociação. Bem melhor. E você também está conseguindo vender bem. E é justamente essa informalidade na hora de negociar um imóvel, aliada ao crescimento do número de carteiras assinadas que ajudam a elevar as estatísticas do interior paulista. Cresceu o emprego formal, o financiamento sai. E os bancos, todos estão ávidos por emprestar dinheiro. Os bancos estão financiando o tomador final, mas não o produtor. E com isso eles enfrentam dificuldades. E pela falta de novos lançamentos, principalmente do Minha Casa Minha Vida. O que sobra para as pessoas é alugar. Por isso o setor de locação está com esse aquecimento tremendo. Há outro dado apontado pela pesquisa que também mostra a diferença entre o interior e o restante do estado. É o mercado de locação de imóveis que registrou um crescimento de 8,5% no interior contra um recuo de quase 3% na região metropolitana de São Paulo. Os números aumentam a expectativa do setor para 2018. O mercado imobiliário foi o último a entrar na crise e com certeza ele está sendo o primeiro a sair. Porque a resposta que ele dá na economia do país é muito rápida. Qualquer dinheiro aplicado no mercado imobiliário, em 30, 60 dias, ele já deu o retorno para a sociedade. Então tudo indica, e principalmente pelo potencial, que a equipe econômica do governo está dando ao mercado imobiliário, nós vamos ter uma grande recuperação. E caso aconteça o crescimento esperado de 2,5% a 3% no ano que vem, com certeza absoluta vai faltar imóvel e vai faltar gente nesse mercado de trabalho.